Paul Smith teve sua mansão de mais de 200 milhões, atingida por incêndio, 5 News, notícias do Brasil e do mundo, escreva-se, a mansão de mais de 200 milhões de reais, do Will Smith e Jada Penker, em Calabasas, na Califórnia, nos Estados Unidos, teve um princípio de incêndio. Fontes afirmaram que teve grande dano causado pela fumaça e que alguém na casa teria necessitado de assistência médica. Um porta-voz do La County Fire confirmou na terça-feira que houve um incêndio estrutural que causou danos por fumaça no endereço. Não ficou claro exatamente onde o incêndio que estava apagado no momento em que as equipes chegaram havia ocorrido na propriedade de 150 Acris. Apesar da presença de uma ambulância, não houve feridos, disse o bombeiro. Em 2018, o ator teve casa afetada pelos incêndios que afetaram a Califórnia e destruíram casas de outros, famosos, 5 News, notícias do Brasil e do mundo, escreva-se.